Lucas! Aqui, ó! Na janela! Aqui na janela! Oi? Cadê o Lucas? Cadê? Aqui, ó! Lucas! Gru, mostra pra ele! Bru, ele não tá vendo a mamãe! Aqui, ó! Ah, só lindo! Você tá brincando? Lembra que eu tinha essas coisinhas? Lembra! Que legal aí dentro, né? Lucas, vamos então! Vamos tomar um mole! Vamos embora! Vamos embora! Vou tentar! Ó, agora vou voltar! Vamos embora! Ó, vamos ver o caldo! Tchau, pãozão! Vamos embora! Ó! Vamos embora! Agora, feita no seu carro! Olha só o modelo que vai dar! Tá, tchau! 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 Tchau! Tá, tchau! 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 Obrigado.